Eu sou a Samanta Salum, eu sou a Secretária de Comunicação Social do GDF. Bom, o que a gente espera desse seminário? A ideia desse seminário surgiu de conversas, de encontros com os setores da sociedade civil, principalmente os segmentos que representam a área de comunicação, no mais amplo conceito de comunicação. E era já uma demanda desse setor, de muitos anos, esse tipo de evento, esse tipo de espaço, em que eles possam sugerir, criticar, construir junto com o governo uma política pública de comunicação. E esse diálogo, havia uma ausência de relação, de diálogo, nas gestões anteriores, entre o governo e esses segmentos. Então, a gente acha que inaugura uma nova fase de comunicação pública no âmbito do GDF, em que a sociedade e todos esses setores, essas mais de dez entidades que são não convidadas, elas são coautoras, elas são protagonistas desse seminário, e que a gente vai construir junto uma política de comunicação pública que atenda melhor a sociedade e reflita as suas necessidades.